Seja bem-vinda ao baile Seja bem-vinda ao baile, amor Hoje só tem minha resposta Os mano da hora, porra Hoje eu vou brotar no baile Chamar os amigos e ficar doidão Quando essa mina dançar No cadilão sai com a pão E ela vai sentando Rebolando Na minha frente 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 Seja bem-vinda ao baile Seja bem-vinda ao baile, amor Hoje só tem mina gostosa Os mano da hora, porra O pau, porra Encosta o teu rosto no meu Encosta tua boca na minha Encosta o teu peito no meu Encosta o teu rosto no meu Encosta o teu rosto no meu Hoje só tem mina gostosa Hoje só tem mina gostosa Os mano da hora, porra O pau, porra Hoje eu vou brotar no baile Chamar os amigos e ficar doidão Quando essa mina dançam Quando essa mina dança No cadila sai com a pão E ela vai sentando Rebolando Na minha frente E ela vai sentando Rebolando Rebolando Na minha frente E ela vai sentando Rebolando Na minha frente E ela vai sentando Rebolando Na minha frente Seja bem-vinda ao baile Seja bem-vinda ao baile, amor Hoje só tem mina gostosa Os mano da hora, porra O pau, porra Encosta o teu rosto no meu Encosta tua boca na minha Encosta o teu peito no meu S, S, S mostrando a marquinha S mostrando a marquinha S mostrando a marquinha S mostrando a marquinha Encosta o teu rosto no meu